A Erika é mãe dos gêmeos Miguel e Micael. Ela estava na expectativa de conseguir duas vagas para eles aqui na escola municipal Maria da Terra, no bairro Floresta. Mas ela e centenas de outras mães foram avisadas de que não tem professores suficientes para o ano letivo. Eles ficam tristes perguntando se eu vou trazer eles, mas é ruim ficar sem professor, né? Parece que no primeiro dia eles voltaram chorando para casa. Estou chorando, mandou eu trazer eles, aí tinha aula para todo mundo, aí eles falaram que para eles, não tinha, até fez fila para eles lá. Chegou a hora de entrar? Não tinha, professor, aí mandou embora. Como é que fica o coração de mãe na situação dessa? Rui, porque eles ficam perguntando lá em casa todo dia, para todo dia, quer vir para a escola e não tem jeito de vir. E os conselheiros da região, do Conselho Tutelar, é o pessoal que sofre junto porque o pessoal vai atrás deles para poder ter uma resposta. E estão batendo muito na sua porta. Sim, o Conselho Tutelar, ele é a porta de entrada para a garantia do direito. E está em todas as regiões de Goiânia, né? Essa situação, todas as escolas municipais, os CEMEIs também, falta profissional. E a angústia, ela é muito grande por parte das famílias. São 16 escolas na região noroeste de Goiânia, faltando professor que não tem professores suficientes para poder aí suprir essa falta. Como é que explica isso para um pai? Então, a secretaria, ela soltou uma nota informando que havia chamado os últimos profissionais do concurso, do último concurso. Porém, até hoje, já está acabando o mês de janeiro e até hoje não foi efetivado esses profissionais e os pais, eles estão angustiados porque a educação, ela é a base do fundamento do cidadão. Enquanto os alunos pedem professores, a família inteira sofre. A senhora é avó de uma criança que deveria estar estudando aqui e por que não está? Porque não tem professor. E o que a senhora faz com o seu neto no horário que ele não está na aula? Eu cuido dele em casa, porque eu estou cuidando deles. Mais trabalho? Mais trabalho. Mais preocupações? Realmente. Não era isso que a senhora queria? Não. Eu queria ele na sala de aula. Pois é. Outra pessoa também que é bastante procurada neste momento é o presidente de bairro, que também não deveria ter nada a ver com a situação, mas que também está aí dando um socorro, conversando com a população. A gente mobiliza, chama a imprensa, chama a reportagem, está aí o secretário, está faltando com a verdade, está falando que aqui está completo, o quadro tem 14 professores, não existe isso, só está faltando 5 professores, essa mãe aqui todos os dias traz os meninos, todos os dias manda embora, a diretora Daniela, que é uma guerreira, ela tenta fazer um rodízio aqui segurando, eles querem colocar cada um aqui, entendeu? Não vai ter mais coordenação, a merendeira vai para a sala de aula, a coordenação, o colégio vai parar durante o dia para entrar para dentro da sala de aula, certo? Igual está acontecendo no CEMEIS aí. E tem mais uma, as aulas até que estão funcionando, mas é num regime muito estranho, rodízio, como é que funciona esse rodízio aqui? Então, a coordenação das escolas decidiram, para amenizar o caos, elas decidiram fazer rodízio entre as turmas, ou seja, uma sala de 40, 30 alunos, só vem a metade, dois dias, e aí depois a outra metade vem mais dois dias, ou seja, os alunos estão frequentando a escola dois dias na semana. Assim funciona? Não!